O armazenamento dos colírios sempre tem que acontecer em locais limpos, ou seja, arejados. Hoje, o colírio é um medicamento muito importante e que tem que ser aplicado de forma cautelosa. Existem dois tipos de armazenamento de colírios. Existem aqueles colírios que são refrigerados, ou seja, que são armazenados em geladeira, nunca num congelador, longe de alimentos e bebidas, em recipientes limpos, esterilizados e longe do alcance de crianças e animais. E existem também apresentações que não precisam ser refrigeradas, ou seja, que são armazenados fora da geladeira, porém em locais frescos, ou seja, nunca em locais que tenham acesso ao calor e à umidade, e sempre em locais também limpos e arejados. Todo esse cuidado é importante para não comprometer uma importante função do nosso corpo humano, que é a visão. O globo ocular é uma região muito delicada e que todo medicamento que deve ser aplicado nele deve ser aplicado com cuidado e cautela.